Projeto Thor Swipe está fazendo um grande airdrop e também um balde para a comunidade. Então deixe seu like, se inscreva no canal, talvez esse seja um dos últimos airdrops decentes aqui do ano de 2018. Então não perca tempo. Você quer ganhar dinheiro? Então vem comigo, bora para o vídeo. Amigos, airdrop Thor Swipe está aqui no nosso grande website, requer para cadastro apenas o seu e-mail, não temos informações sobre o valor, apenas sabemos que são 250 tokens para todo mundo. Beleza pessoal, então não tem seguido rapidinho esse vídeo, visite a página lá deles, envia os detalhes, confirma o seu e-mail, receba 250 tokens e 250 por cada referência. Então você pode clicar aqui ou simplesmente colar a tela para baixo e clicar aqui em ir ao airdrop. Beleza? Você vai cair aqui na página de registro, vai clicar em Get e vai fazer o registro. Beleza? Pessoal, então aqui eles têm algumas maneiras de você estar ganhando. Então ele está dando aqui o Feliz Natal para todo mundo. E aqui para baixo temos duas maneiras, na verdade são três. A primeira, que é junto ao programa de recompensas, que é o Bounty. Então você vai clicar aqui, você vai cair dentro aqui do Bounty deles. É um Bounty muito interessante, eu estava lendo aqui, é muito interessante. Vou traduzir para vocês, tá? Isso aqui pessoal, somente para pessoas mais experientes, tá? Que têm redes sociais maiores, tem um Twitter com bastante seguidor, um Facebook, etc. Então aqui ele vai falar sobre a planilha, né? E vai dar aí as redes sociais que ele precisa. Ele está do Reddit, né? Campanha do Telegram, que está traduzido errado. Face, Twitter, artigos, campanha de mídia e YouTube. Beleza? Então você pode escolher uma campanha para fazer e para ganhar muito mais tokens do que o airdrop disponibiliza. Beleza? Depois, convide amigos para receber. Então essa é a segunda forma de você ganhar tokens aqui. Então eles te redirecionam para essa página aqui, né? Win-win, ganhar e ganhar. Você ganha 250 tokens para cada pessoa que você chamar. Se essa pessoa fazer algum depósito, você ganha mais 250, né? Obviamente o canal Som Bitcoin não recomenda nenhum depósito em Ecos. Então a gente aqui só vai ganhar uns 250, beleza? Aí o link fica aqui abaixo, tá? E aqui embaixo as explicações sobre a referência. Terceiro método de ganho a gente nem vai abrir, porque é um método que você tem que enviar dinheiro para eles, para eles devolverem em tokens, tá? Então não vale a pena. Não vale a pena comprar mais ricos, tá? Infelizmente o mercado de ricos está muito ruim. Então basicamente é isso. É uma plataforma bem organizada. Eles estão falando aqui, ó, no bounty deles, né? Que vale também para o airdrop, que a campanha vai do dia 12 ao dia 31 de dezembro, né? E possivelmente eles estarão pagando nós em janeiro. Então é um airdrop aí rápido para receber, beleza? Pessoal, não se importem com valores, né? Não é porque esse airdrop a gente não tem um valor estimado que ele não vale nada. Esse airdrop aqui é muito interessante. Então fiquem atentos, tá? Esqueçam dinheiro. Pensem no projeto. Produzam, tá? Plantem hoje para receber amanhã. Beleza? Dica aí para vocês. Desejo a todos também um Feliz Natal. E você quer ganhar dinheiro? Eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro em 2019. Então se você quer ganhar dinheiro, acompanhe o canal Sonho Bitcoin, que eu vou estar aqui trabalhando para ajudar todos vocês. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.